TAMBRA Não pode filmar no baile Ai, 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 ai da Ai, 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 ai da Chego no baile, as duas camarote reservadas O brilho já tá na mente, a amiga tá do lado O meu ex tá me ligando, atual tá bloqueado Já tô logo avisando, hoje eu vou dar trabalho O meu ex tá me ligando, atual tá bloqueado Já tô logo avisando, hoje eu vou dar trabalho Ai, 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 ai Não quero flash, não quero like, não pode filmar no baile Não quero flash, não quero like, não pode filmar no baile Ai, 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 ainda Ai, 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 ainda Olha ela toda linda, ainda Traz o combo pra mim que eu pago a vista, ainda Olha ela toda linda, ainda Traz o combo pra mim que eu pago a vista, ainda Ai, 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 ai Traz o combo pra mim que eu pago a vista Eita porra Não quero flash, não quero like, não pode filmar no baile Não quero flash, não quero like, não pode filmar no baile Não quero flash, não quero like, não pode filmar no baile Ai, 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 ainda Ai, 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 ainda Vai, vai A bunda balança, rebora e não para Avisa lá que hoje eu volto da manhã pra casa Ela não é mais princesa e tá cheia de opção Uma Barbie tá diferente, ela só quer capicadão Vai, vai Só capicadão Só quer, só capicadão Só capicadão Só capicadão A Barbie desce, 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 desce A Barbie sobe, 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 sobe A Barbie desce, 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 desce A Barbie sobe, sobe, sobe Amar só que o Black Barbie que chegou pra te ensinar Empurra essa pilha pra boneca funcionar O meu nome que conhece nem precisa eu falar Não é mensagem, é a bonde, tá cansada de escutar Com essa Barbie você passa mal Eu sei que tu curte e sabe mal Pega a lexa, beija pouca, morde a Rebeca Mas não esquece que a bonde tem o segredo da boneca É tanto poder que a inveja trava Hoje eu tô tão gostosa que eu até me pegava A bunda balança, rebola e não para Avisá-la que hoje eu volto só em outra casa Ela não é mais princesa e tá cheia de opção A Barbie tá diferente, ela só quer catucadão A Barbie desce, 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 desce A Barbie sobe, 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 sobe Tira-se eu não nem vela pra boneca funcionar Não esquece que é brincando que gosta de atacar Ah, te amo Ah, te amo Ah, te amo Tudo bom Ah, te amo A Zen. Ah A Zen. A Zen. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau